Oi gente, então no vídeo de hoje eu vou fazer uma receitinha para crescer as unhas. Então vamos aos ingredientes. Bem, nós vamos precisar de pó royal. D. Pasta de dente. Você pode usar a que você tiver em casa. Um potinho e uma colher. Então vamos lá? Então primeiro a gente vai colocar o pó royal. Como o meu pó royal estava acabando, eu não coloquei uma colher certinha, eu só coloquei por olho. Mas você faz a quantidade da receita que você acha que dá para a sua unha. Eu fiz uma quantidade que eu acho que dá para a minha unha. Então você vai colocando. Aí eu coloquei esse tanto e achei que estava bom. Depois você vai vir com a pasta de dente. Então você vai colocar a pasta de dente. O tanto que você também achar que está bom. Porque também não pode ficar muito seco. Então se você achar que está seco, você pode ir adicionando um pouco mais de pasta. Aí eu coloquei esse tanto e depois eu misturei bastante. Fui misturando, misturando. Se vocês estiverem ouvindo algum barulho, não liguem, tá? Mistura, mistura. Então gente, aí eu fui misturando. Até ficar o... Ai, a consistência que eu queria. Tá? Então aí eu coloquei... Um pouco mais de pasta porque estava muito seco, tá? Eu tinha muito pó royal. Então aí você vai misturando, misturando. Até dar o ponto certo. Que você queira. Ou esse ponto aí que deu. No meu, olha. É um ponto bem fofinho. Então agora vamos para a aplicação. Bem, então aí você vai colocando na sua unha. De pouquinhos. Você vai pegar com o seu dedo mesmo. E vai aplicando na outra... Nas outras unhas. Da outra mão. E aí você vai aplicando até cobrir a unha toda. Tem que cobrir a unha toda, gente. Porque senão... Não vai fazer efeito. E quanto você mais fazer esse procedimento durante a semana, melhor. Eu estou fazendo duas vezes por semana. E com essa receitinha a sua unha crescerá em cinco dias. No vídeo não mostra, mas... Vocês têm que... Ai, gente. Como é que é o nome? Lixar a unha primeiro. Para que a sua unha cresça no formato desejado. Então se você quer que a sua unha cresça quadradinha. Você tem que lixar a sua unha quadradinha. Igual eu fiz com a minha. Eu lixei a minha unha quadradinha. E passei. Porque senão a sua unha vai crescer toda torta. Uma maior que a outra. Depois não vai dar certo. Então você passa. Você tem que deixar a unha em cerca de uns dez minutos. Tá? Não pode ser mais que isso nem menos. Porque senão não vai fazer efeito. E vai fazer efeito demais se você deixar mais. Então aí eu passei em todas. E vou deixar agir. Gente, eu deixei agir. Então aí eu vou pegar agora o papel para ir tirando da unha. Tá? Vou tirar da unha. Um dedo por dedo. Até sair tudo. E depois você... Eu não mostrei no vídeo. Mas depois que você tira com o papel o excesso. Você lava a mão. Para tirar melhor. E não deixar nenhum vestígio. Aí eu limpo bem. E aí tá vendo que sobram os vestígios? Eu lavei a mão por isso. Aí ó. Aparece com a mão lavada. E depois que o vídeo acabou. Eu passei base. Eu não mostrei. Porque senão o vídeo ia ficar muito longo. Você também pode passar base. Se você quiser. Ou não. É de sua preferência. Você passa a base que você tem em casa. Então ficou esse o resultado. Espero que vocês tenham gostado.